Rádio Gore no ar, bom dia meus grandes amigos, bom dia meu povo galerístico, estamos chegando para mais um boletim matinal aqui na Rádio Gore, a Rádio Gore traz para vocês as informações do domingo, hoje é segunda-feira, segunda-feira trazendo as informações, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas hoje é segunda-feira, segunda-feira após eleições, como foram as eleições na sua região. Hoje, às quase 11 horas da noite, foi que as informações começaram a chegar e mesmo assim os resultados, pelo menos para mim não foi dos melhores. Um dos meus candidatos não conseguiu chegar e o outro foi para o segundo turno, mas e aí na sua cidade, como foram as coisas? O seu candidato a prefeito conseguiu se candidatar, conseguiu se reeleger ou conseguiu chegar ao segundo turno das eleições municipais? E o seu candidato a vereador? Conseguiu uma cadeira na Câmara Municipal? Ou vai ficar para uma próxima oportunidade? Diga para nós, mande uma mensagem para o e-mail que aparece aí na sua tela, mande um telefonema para o número, mande o seu telefonema para a caixa postal, que aparece aí no seu monitor, e nós vamos ler a sua carta e vamos sortear uma bicicleta, uma Calói 10 para você. Na Calói 10, que é o oferecimento da Monarque. Na semana que vem vamos sortear uma base circular, oferecimento da Calói. Base circular é a Calói, não? Não, vamos sortear uma Monareta. É, Monareta. É o oferecimento das bicicletarias Calói. Pedalando, pedalando, pedalando com a Calói. Pedalando, pedalando, pedalando com a Calói. Bom, gente, ontem foi dia de eleições aqui em Bauru. E aqui em Bauru as coisas não ocorreram do jeito que se esperava. A eleição acabou 5 horas, mas os números aqui... Bom, acho que... Bom, quem mora em Bauru, quem mora aqui no estado de São Paulo, sabe que a coisa foi feia, né? A primeira atualização já veio com 30 e poucos por cento de urnas apuradas. Tem lugar aí, e foi normal, mas parece que os caras lá de Brasília, lá... Os Estados Unidos são aqui. É, aqui também demora para apurar as eleições. Aquele carro dá tempo? Dá tempo? Dá tempo, né? Eu vou entrar na faixa de lá, ó. É assim que se faz, ó. É, menino. Menino bonito, menino bonito. Eu podia deixar você passar, menina da Jog. Mas não vai dar, porque... Porque eu tô muito longe. Tem muito carro vindo por trás. Eu sempre passo aqui, ó. Ah, não dá pra passar. Hoje tem um carro ali, porque aqui tem um buracão, ó. É embaçado. Aí eu passo perto da guia, mas aquele carro prata ali me atrapalhou hoje. Ela me atrapalhou. Vou dizer já uma boa semana pra vocês. Eu não sei se eu... Não sei que dia que vocês estão vendo esse vídeo. Se é terça, se é quarta, enfim. Um bom dia e um bom... Um contínuo de semana pra vocês que veem os vídeos do Gory, hein? O Gory agora está indo para o trabalho, hein? Não sei, talvez eu tenha que... Bom, hoje é esse vídeo que eu tô gravando, hoje é segunda-feira. Eu coloquei um negócio no banco aqui que diz que não mói a bunda, mas eu tô sentindo meu bumbum meio geladinho, hein? Olha, tia, calma. O cigarro mata, hein? Se você fuma, pare de fumar. Ou se não para, diminua a quantidade. Você diminui a quantidade de cigarros e aumenta a quantidade de minutos vivo. É desse jeito que funciona o negócio, hein? Pra ajudar a esquecer minha marmita no serviço, vou ter que ir em casa armocizar hoje, na hora do armoço. Mas é assim que funciona. A tiazinha ali passeando com o Totó. Não tem mais cachorro com o nome de Totó, né? Totó é só no meu tempo, só. No meu tempo tinha cachorro chamado Totó, Titio. Eu tinha um amigo, tinha não, não tem, né? Que ele não morreu ainda. Ele tinha um cachorro, o cachorro dele chamava Titio. Pensa num cachorro carniça. Ai, meu Deus do céu. Um cachorrão preto, vira lata. Mas pensa em não virar lata da hora. Vira latão bonito. Aí a molecadinha ficava na rua. Titio, Titio, vem, vem. A hora que ele vinha correndo, nós vazava. Eu não sei porque que criança faz essas coisas. Uma coragem de mamar em onça, que eu vou falar a verdade pra você. E onça viva ainda, hein? É, uma coragem de mamar em onça. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se eu já passei com vocês. Porque aqui, a hora que eu descer pra chegar no estacionamento, é contramão. Olha o cara, aparecendo o Silvinho ali. Não é o Silvinho, não. Ih, você tá na... sei lá. Quando que eu vi ontem as Arias. Ah, agora não vou errar mais. Porque eu sei que a rua de lá é Araújo. O R vem antes do Z. Então, como aquela lá vem antes dessa... Eu digo antes dessa porque eu já andei muito do lá pra cá. Então, pra mim, o negócio é de lá pra cá. O certo tinha que ser daqui pra lá. Mas, mesmo assim, qual que vem depois do Z? Então, essa é a Azarias Leite. Azarias Leite, em Bauruã. Esquina com a Duque de Caxias. Trânsito normal aqui na Azarias Leite. Esquina com a Duque de Caxias. Às 7h55 da manhã. O fluxo tá um pouco mais intenso. É, eu ia falar que tava intenso do bairro centro. Mas, centro bairro também tá complicado. Então, o trânsito tá... Horário de bico. Horário de bico de papagaio. O trânsito tá complicado. Agora, se não, abril nós vamos. E aí, Fih? Júlio, olha. Cuidado. Quando a gente tá pronto pra acelerar assim, já dá certo aqui. Esse carro branco segura e eu entro na faixa. Porque lá na frente eu vou virar pra direita. Então, já vou ficar aqui nesse lugar. Pensa, que moto que é essa daí, hein? Eu não sou que nem o... Ó, falando nisso, eu vou mandar um abraço pro Diogo Pantera Negra. Bom, esse cara vai encostar e eu posso partir. O Diogo Pantera Negra veio nos meus vídeos. Ele falou assim, ó. É, como é que é? Evita puxar os dois no mohado. Mas não dá, cara. Eu não consigo. Mas eu já tenho uma técnica. É. Deixar sempre a moto... Na hora de virar, não dá, né? Mas... Manter sempre a moto o mais em pé possível. E devagar. Porque o problema é você portar o freio da frente. É o pneu rodar, o pneu fazer assim, ó. Ai, caramba. Agora que eu vi que o celular tá virado pro lado errado. Tudo bem, vai. Se não deu, beleza. Agora que eu vi que o celular tá virado de lado. Mas tudo bem. Ligando. Pezinho. Pra frente. Eu tenho que pular um parafuso nesse pezinho aqui. Porque esse pezinho tá coisado, hein? Esse pezinho tá coisado. Pezinho pra frente. Pezinho pra trás. Celular ficou torto. Não dá pra arrumar mais. Mas eu sei o que eu faço. Quando lá eu chegar. Isso eu arrumo. Programa de editar. Se no programa não der jeito. Nós deixa pra depois. Quando nós fizer. Desse vídeo. A parte 2. Vocês viram que eu sei rimar, hein? Eu sei fazer uns... Como é que fala? Olha. Cuidado que a moto desse cara aí é a minha coisadona. Então é o seguinte, hein? Hoje nós não podemos deixar a nossa moto aqui. A nossa... Não. A moto vai ficar aqui, né? Olha. Eu colei os negocinhos aqui, ó. Puto. O celular ficou torto, gente. Era pra ficar assim. Mas tudo bem. Eu colei os negocinhos aqui, ó. Mas na hora de sair de casa. Não achei o bichinho onde eu enfiei. Acho que eu enfiei ele no bumbum. Porque não achei ele. E agora o que eu faço? Eu não quero que esse negócio fique marcado. Acho que não fica marcado não, né? Acho que a hora que tirar ele volta, né? Tá, beleza. Vamos trabalhar. Cadê a minha chave? Olha as ideias. Tá aqui no bolso. Tchau, querida. É nóis. Tá filmando a moto? Tá, não. Vista nada, hein? Ah, tá sim. O negócio tá virado pra baixo. Mas enfim, é isso aí. Vamos fechar a grade. Vamos deixar essas motos presas aí. A minha na hora do almoço eu vou vir aqui e vou pôr ela pra lá, ó. Porque depois, acho que lá pra meio dia esses caras já foi e todo mundo embora. Então já era. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu só sei que o vídeo acaba.